Esse daqui é o Apelapato O moleque tem 15 de braço Ó, vamos lá Esse menino, ele é pequeno Ele é frango ainda Qualquer academia que ele entrar lá e tiver os caras grandes treinando Ele é frango, bom Porém, ele tem sim uma genética favorável Por quê? Porque ele já tem uma certa densidade muscular O foda é que eu não sei quantos anos tem Ele é beta, isso que é foda, ó o cabelinho dele Mas ó, então eu vou ser bem assim Político nessa análise, tá? Eu vou fazer de conta que eu não tô vendo esse monte de fraude Tô vendo só o shape mesmo assim Só o shape só Eu não vou ficar falando dos detalhes Porque se começa a falar dos detalhes Aí a fraude aparece, aí acaba tudo Então eu vou analisar o quê? Idade Eu não sei a idade desse menino Ele é um menininho isso aqui, é um betinha E vai evoluir pro Betão logo, logo Mas beleza Ele tem cara de ter 14 anos, esse moleque Mas não sei Hoje em dia as coisas são tão diferentes A alimentação é tão ruim Que não dá pra saber, né? 19 anos? Nem fodendo que esse moleque tem 19 anos, porra Isso aqui com 19 anos? Não é possível Isso aqui não tem 19 anos nem fodendo Mano, ele tem estatura de moleque de 14 anos de idade Olha isso aqui Olha o bracinho fino dele Ele não tem 19 anos Nem fodendo Nem fodendo Vocês tão ficando maluco Tá É isso aí Vamos ver, ó Olha isso aqui Se ele tem 19 anos, então a análise é muito pior Eu ia fazer uma análise maneira em cima do cara Mas se ele tem 19 anos nessa estatura Eu não sei não Esse moleque tá precisando tomar muita vitamina aí mesmo Mas tá, vamos lá Vamos falar do shape Tá, eu vou anular então o fator idade Porque senão, fudeu Tem uma genética legal Esse moleque, se ele treinar de verdade Se ele botar a academia como foco principal da vida dele Fazer dieta, tudo E buscar evolução Ele consegue evoluir bem o corpo Por quê? A dificuldade dele, muito provavelmente, é de ganhar massa muscular Geralmente, esses meninos que vêm assim Já com uma qualidade muscular boa Eles têm a dificuldade em ganhar massa Preencher o corpo São coisas diferentes Então ele é pequeno, mas ele tem qualidade Tem densidade Uma densidade que ele conquistou Sem fazer muito esforço, provavelmente Porque é um menino novo, né E provavelmente a musculação não é Uma coisa assim Tão foco total da vida dele, né Ele treina porque gosta Se cuida Faz uma dieta Maneira Mas é isso Então assim, tem potencial Tem uma genética diferenciada Em comparação com os que a gente tava vendo até agora Ele tem uma genética muito boa Né Em comparação com os caras que a gente viu Então é uma questão só do cara pegar e se dedicar Só que ele vai conseguir evoluir A questão vai ser encher a carcaça, né Isso é que é o difícil Agora, se ele tem 19 anos Aí também é foda Porque eu achei que esse moleque tem uns 14 anos De verdade Eu não sabia Eu não vejo esse moleque nem fudendo com 19 anos Eu não consigo ver 19 anos Mas beleza, né Pelo menos o moleque aí é um jogador aí, né Tá no cenário aí de jogos O cara se cuida Bacana, né Parabéns E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri